Você sempre me incentivar quando eu penso que não sou capaz E por sempre me contagiar com a sua alegria Apesar de tantos anos de luz, eu ainda fico contando as horas pra te ver E desejando estar no melhor lugar do mundo, o seu avanço Quero que saiba que com você eu descobri teu amor Que ao seu lado eu me sinto completo Que é com você que eu quero construir uma família E também estar contigo, contigo, pelo resto de nossas vidas Eu te amo e não quero nenhum outro lugar que não seja ao seu lado Você é tudo pra mim Demorou muito tempo pra esse tempo chegar E muita coisa aconteceu Mas eu tenho que admitir que esse tempo foi muito bom Foi muitos sorrisos, muitas risadas Muitas cantorias Momentos muito bons em família E também momentos difíceis Você estava comigo Cheguei quase morto Fiquei banguela Todo machucado, feito pra caramba Muito raro isso Você estava comigo Você estava comigo Cuidando de mim Vejo que todo esse momento Foi pra provar que Deus está nesse relacionamento E por isso prometo que vou fazer o melhor E te amar com todas as minhas forças Do nada você se tornou tudo E faz tanto tempo Que eu te vi Pra não mais ser o mesmo Às vezes distante Envolvido Exitante Descobriu Que só mais perto Eu me vi Eu me vi A completo E quando alguém pergunta Se esse amor Vai durar Pra sempre A gente Depende É escolha É intenção É seguir Em frente Oh E quando alguém pergunta Se a dor Vai durar Vai durar Pra sempre A gente Entrega Nosso amor Nosso amor De Deus Pra seguir Em frente Eu te amo Mais do que Um dia Que difícil Eu te amo Mais E desde Enquanto Você Eu te amo Eu te amo Mais Eu cada novo sol Eu amo mais Eu te amo Eu te amo Mais do que o pássaro Eu te amo Tanto E é tão grande Esse nosso amor Eu te amo Mais do que o pássaro Você entender Você entender Que o pássaro É pouco Eu te amo 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 Eu te amo